Olá, tudo bem? Eu sou o Gilberto Martins aqui no canal Resistência Contemporânea. Vamos para mais um vídeo sobre os acontecimentos da política, da cultura, da conjuntura política brasileira. Antes eu quero pedir o teu apoio, inscreva-se no canal, convide seus amigos e amigas, é importante para o nosso trabalho. Rio de Janeiro, Brasília, Campo Grande, João Pessoa, Natal, São Bernardo, Aracaju, Fortaleza, Belo Horizonte, São Paulo, Bauru, Porto Alegre, Pelotas, Manaus e outras cidades brasileiras sediaram eventos nos quais milhares de pessoas exigiram saber quem mandou matar a ativista e parlamentar Marielle Franco. Marielle Franco. No mundo, cidades como Buenos Aires, Berlim, Amsterdã, Genebra, Bolônia, Madrid, Melbourne, Londres, Nova York, Boston, Los Angeles, Montreal, Ottawa, Montevideo, realizaram manifestações. A viúva de Marielle, Mônica Benício, é protagonista de um seminário na Universidade de Princeton, em New Jersey, nos Estados Unidos, ao lado da já lendária ativista negra norte-americana Angela Davis. A deputada Maria do Rosário, do PT, do Rio Grande do Sul, repetiu o coro que tomou conta das manifestações pelo Brasil e pelo mundo. O Brasil precisa saber, nós queremos saber, quem mandou matar Marielle Franco e o motorista dela, o Anderson. Esse é o nosso vídeo de hoje, quero que vocês debatam lá no canal, conversem lá no canal. A polícia esta semana prendeu os dois caras que possivelmente executaram a vereadora do PSOL do Rio. Mas, o mais importante, ainda não aconteceu, e o mundo e o Brasil, como eu acabei de ler, estão perguntando, quem mandou matar Marielle? Marielle, quais os interesses por trás deste assassinato brutal que completou um ano no dia de ontem? O Estado brasileiro tem a obrigação de mostrar ao Brasil e ao mundo quem mandou matar Marielle Anderson. Marielle era e é a resistência do povo pobre, negro, favelado. O Brasil e ao mundo lembraram no dia de ontem o ano de sua morte e só esta semana os possíveis assassinos foram presos. E uma coisa importante que se diga, logo depois que os assassinos ou possíveis assassinos de Marielle foram presos, Marielle e Anderson, o delegado, ainda numa entrevista coletiva, foi comunicado que seria afastado para um intercâmbio cultural na Itália, pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O que tem por trás disso, gente? Trabalhador, trabalhadora, nesse país inteiro, mas principalmente do Rio de Janeiro, precisa entender, procurar entender o que existe por trás de uma medida absurda dessa. O afastamento do delegado é um sinal de interferência de alguém importante da política brasileira. Quem interferiu para defender quem? Em manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, nesta quinta-feira, no dia de ontem, que foi a data do primeiro aniversário de morte da vereadora carioca do PSOL, Marielle Franco e do Anderson, seu motorista, o líder do movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, Guilherme Bolo, destacou que, abre aspas, a morte de Marielle foi um crime político. A morte de Marielle foi um crime político. O ex-candidato à presidência da República pelo PSOL lembrou que não basta saber quem apertou o gatilho, é preciso saber quem mandou matar Marielle. O padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua, saudou a coragem dos que enfrentam os poderosos e nunca tiveram do lado dos que pisam nos pobres. Marielle representava os silenciados pelo sistema, pelo sistema perverso que exclui o povo. Quem mandou matar Marielle e Anderson? É a pergunta que ecoa pelo país e pelo mundo. Para se fazer justiça, de fato, os mandantes desse crime bárbaro precisam ser apresentados à sociedade brasileira. Vamos conversar, pensar lá no canal. Um grande abraço, ficamos por aqui, muito obrigado e até a próxima.